Música Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir um balanço da Paralimpíada do Rio. Olá pessoal, vamos falar também sobre os missionários que evangelizaram ao longo dos Jogos. Sejam todos muito bem-vindos, o Comitê do Japão já se prepara para o desafio de sediar o maior evento esportivo do mundo. Vamos trazer também as melhores lutas do UFC Fight Night de Hidalgo nos Estados Unidos. Nico Rosberg venceu o Japê de Singapur e retomou a liderança do Mundial de Fórmula 1. E no futebol a briga está bonita no Brasileirão. O Palmeiras segue na ponta da tabela. É isso aí, participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a loja virtual da Missão Atletas de Cristo e pode adquirir os produtos que a gente vai colocar agora na sua tela. Além disso, muito mais você vai encontrar lá no site dos Atletas de Cristo. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos, fotos, mensagens pelo WhatsApp. DT 21 979 86 4957. É isso aí, lembrando que a galera que quiser participar com a gente aí dos sorteios, quiser concorrer aos brindes, só mandar para a gente tanto o e-mail quanto mensagem lá pelo WhatsApp. E aí você tem aí toda essa gama de brindes. E o que a gente está destacando especialmente é o livro Força para Atencer, do Alex Gazeveiro. E nós ganhamos mais uma edição. Agora são dois, né? Agora são dois, então a galera... E o livro é Sucesso Total Entre os Atletas, tem sido distribuído aí para uma galera. E a galera tem gostado muito porque é uma linguagem que fala diretamente com o atleta, né? A atleta falando com o atleta. Então é muito legal, vale a pena. É isso aí. Quem mandar uma mensagem aí convencendo a gente vai receber esse livro de graça. Tem que dizer por que que merece ganhar esse livro, né? Manda um videozinho com o celular deitado, faz aí um vídeo bacana para a gente, que a gente vai escolher qual é o melhor e vai sortear, porque com certeza esse livro vai abençoar muito a sua vida. Tenha certeza disso. Tem o seu peixe aí que vai ser muito bacana. Lembrando que uma dessas edições é autografada pelo Alex. Então você vai ter um livro exclusivo. Ninguém mais vai ter igual a esse. Com certeza. É isso aí. Participa aí, galera. Ao longo das Paralimpíadas, muitos missionários dedicaram seu tempo para evangelizar no Rio de Janeiro. Uma oportunidade única para levar a Palavra de Deus a pessoas do mundo inteiro. A Miriam, que está aqui do meu lado, coordenou um grupo de voluntários. É isso aí, Miriam. Um prazer ter você aqui de volta com a gente, né? Prazer é todo meu. É, vale a pena ter uma explicação rapidinho, né? A Miriam não estava aqui esses dias porque trabalhou e muito durante as Paralimpíadas, também durante as Olimpíadas. Vocês lembram, ela participou aqui de um programa quando conseguiu uma folguinha. Então, Miriam, muito bom ter você de volta. Dava difícil conseguir uma folguinha. É, tive a oportunidade de encontrar a Miriam lá no Parque Olímpico e ela estava lá levando a mensagem com uma galera, muito gente boa. Isso que a gente quer saber, Miriam. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de você estava lá nas Olimpíadas e agora nas Paralimpíadas também. Bom, o trabalho da Paralimpíadas foi muito legal porque teve uma... Foi um pouco diferente daquilo que a gente fez nas Olimpíadas. Como a galera tinha voltado para as escolas, né? Criançada, adolescentes. Então, a gente teve muitas oportunidades de ir às escolas públicas e particulares no estado do Rio de Janeiro para poder utilizar jogos adaptados dos esportes paralímpicos, né? Das modalidades paralímpicas para brincar com as crianças, jogar com eles, adolescentes, e fazer eles experimentarem um pouco daquilo que os nossos atletas experimentam, né? E a partir disso, compartilhar com eles valores, princípios e também levar uma conscientização dessa questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? É bacana que tem um público jovem, então ele sempre tem essa capacidade de multiplicar aquilo que eles recebem e é um público que você está formando para o futuro, né? A gente foi muito surpreendido com a reação porque a gente... Assim, era um trabalho inovador. A gente não sabia como as crianças, os adolescentes especial, iam reagir a esse tipo de jogo. E eles curtiram muito, eles aproveitaram muito e depois quando a gente batia papo com eles, a interação, eles falavam assim, nossa, como é difícil você jogar vôlei sentado, como é difícil você tentar acertar o gol cego, né? Eles estavam vendados. Então, assim, foi um trabalho muito legal e as diretoras das escolas ficaram encantadas com o trabalho dos voluntários, nos pediram ajuda, sabe? Elas disseram, olha, quando vocês quiserem voltar, as portas vão estar abertas para voltar. E aí tem algumas equipes já aqui na cidade do Rio de Janeiro que já estão fazendo parcerias com as escolas para poder servir as escolas nesse sentido, né? Por meio do esporte. Então, foi, assim, bem enriquecedor esse trabalho com as escolas. E aí tem o outro lado do trabalho, que foi quando o Tiago encontrou lá no Parque Olímpico, que era a outra parte do trabalho, né? Então, às vezes, a gente fazia manhã e tarde escola e no final da tarde a gente ia para o Parque Olímpico e tal para poder trabalhar com a galera. Como o ingresso estava bem baixinho, né? Aí possibilitou muita gente ir para os estádios assistir, inclusive a gente. Então... É, claro. Sim, aí a gente... É bom porque a gente aproveitava um pouco do ambiente. Eu não tinha visto ainda nada, porque nas Olimpíadas eu fiquei dentro do escritório, dentro de uma sala, né? Então, na para que eu consegui sair um pouco. E aí pude aproveitar um pouco do ambiente, ver o que estava acontecendo, sentir o calor daquela torcida. E foi muito bom poder compartilhar com gente de todos os... 200 nações, né? Na para, um pouco menos, né? A gente teve 162, eu acho, nações. E foi muito legal. Agora, alguns países que tiveram representação nas Paralimpíadas são países que normalmente têm uma acessibilidade muito difícil. A gente até conversava isso um pouco antes de começar aqui a gravação. Por exemplo, Coreia do Norte deve ser um país muito difícil. Vocês conseguiram alcançar pessoas desse país, por exemplo? Isso. Nas Olimpíadas a gente conseguiu falar com gente da Coreia do Norte. E nas Paras a gente conseguiu a China, que foi aí uma potência, né? Nas Paralimpíadas, né? É o maior de tudo. É, disparou aí. E a gente conseguiu falar com muitos chineses, né? Isso foi muito legal. E o que nos surpreendeu foi a receptividade dos chineses, né? Aquilo que a gente estava fazendo, a palavra de Deus. A gente conseguiu até mesmo entregar Bíblias em chinês e português a pessoas da China. Então, foi realmente assim, a avaliação do trabalho é sensacional, de tudo que foi feito. A gente tinha material, vai aí a nossa gratidão a todos os parceiros que doaram materiais para a gente distribuir. Então, graças a esses parceiros, a gente tinha material em inglês, em espanhol, em árabe, em chinês. Que legal. Então, não vou citar os nomes aqui porque eu posso esquecer alguém, mas você aí que nos ajudou, que investiu, que doou material para a gente distribuir folhetos, Bíblias, Evangelhos de João, devocionais. A gente distribuiu, a gente, na nossa última avaliação, aí foram mais de 800 mil materiais distribuídos, contando todos esses tipos de materiais. Ah, legal, porque aí você passa a saber que não ser voluntário, não é apenas ir para o campo, mas também você conseguir doar alguma coisa, algum trabalho, doar, não apenas o trabalho, mas doar algum material para ser distribuído, isso é muito bacana. Tem toda uma estrutura por trás para a ação ser um sucesso, né? E foi um sucesso. Não é, o trabalho não se resume àquela pessoa que estava lá falando de Jesus. Mas o trabalho já vem de 18 meses, daqueles que vêm orando e jejuando, por isso, daqueles que ficaram nas cozinhas fazendo comida para a galera poder ir, sabe? De gente que serviu e que a gente não tem os nomes aí divulgados, sabe? Mas que realizaram um trabalho fantástico. O outro trabalho que vocês conversaram um pouco aqui com o Alex foi o trabalho dos capelãs, A gente pode falar aí sobre o trabalho que a gente acompanhou de mais perto, o trabalho do Alex e do Lovian, que estavam dentro da capela e puderam servir nossos atletas ali com estudos bíblicos, com aconselhamentos, conversando com eles, preparando o coração deles para a competição. Isso foi uma oportunidade incrível também para poder a gente dizer que a gente serviu os nossos atletas aqui na nossa casa e aí o trabalho deles dois foi fantástico também. Bom, a gente está falando muito como é que foi mais ou menos, mas vamos então aproveitar para ver alguma coisa desse tipo, né? A nossa equipe acompanhou o trabalho dos missionários dentro do Parque Olímpico. A gente vai conferir agora. A Arena do Futuro estava recebendo uma partida de golbol feminino entre Japão e Argélia. E os missionários da Conexão Voluntários em Campo e Coalizão Brasileira de Esportes aproveitaram o sucesso da modalidade para levar a Palavra de Deus aos espectadores e às comissões técnicas dos países. Uma ação ousada, mas que segundo eles, valeu muito a pena. A gente teve a oportunidade de evangelizar ali dentro. Também entreguei para a Comissão Técnica e Esportiva alguns panfletos e uns livrinhos podendo falar do amor de Jesus ali. Foi muito legal. Para mim foi um aprendizado também. Foi uma oportunidade de estar servindo o Rio de Janeiro, né? Como voluntária e trabalhando na obra do Senhor, que é o mais importante. E aqui do lado de fora das arenas, os voluntários estão distribuindo bíblias e livros com testemunhos de fé de vários atletas. É a Palavra de Deus entrando com tudo na Rio 2016. Era uma tarde bem quente no Rio de Janeiro, mas isso não afetou em nada o propósito desses missionários de proclamar o Evangelho de Cristo, expandindo o processo e direcionando as pessoas a uma experiência de transformação com Deus. O Fábio veio lá de Recife para trabalhar com as igrejas do Rio nas Paralimpíadas. Ele utiliza a linguagem do esporte para chamar a atenção do público. Nós fizemos algumas atuações em colégios públicos e a garotada gostou muito das atuações. E essa é a forma que Deus nos proporciona de levar essa mensagem através do esporte, através do futebol, oportunizando para essa criançada a condição de ouvir um pouco mais do que é a Palavra de Deus, do que é o propósito de Deus para a vida de cada um. É isso aí, que legal. A gente estava falando do dia lá que o Tiago encontrou com vocês, ali dentro do Parque Olímpico, e foi exatamente aí que saiu a matéria. O Tiago aproveitou para conversar com a galera. Um dos dias mais quentes na cidade do Rio de Janeiro nesse período. Nós sofremos, né amiga? Muito quente. Estava muito quente mesmo. Mas a galera não perdeu o pique. A galera estava animada e foi um dia bem especial, de mais uma oportunidade de poder compartilhar. E o legal do Fábio é que o Fábio representa os voluntários que têm uma experiência como essa e eles são despertados para a obra missionária. O Fábio está se preparando para ir para o campo missionário, um país fechado, utilizar a linguagem do esporte para alcançar outras pessoas. E isso eu sou fruto de um evento esportivo, foi dentro de um grande evento esportivo na Copa do Mundo na África do Sul, que eu despertei para o Ministério. Então, uma oportunidade dessa, da gente fazer um trabalho como esse no Rio, certamente possibilita a muitos jovens também serem despertados pelo Ministério e encontrar ali a sua vocação, aquilo que Deus chamou eles para fazer. Bom, isso é uma coisa interessante que você falou, que você vem de outros eventos esportivos que têm participação do mundo inteiro. Você sentiu que aqui no Rio de Janeiro, trabalhar dentro de casa, teve uma aceitação diferente? Como é que foi essa diferença trabalhar lá fora e aqui dentro? A diferença é que a gente aqui tinha, a maior parte dos voluntários era brasileiro, então você tem a facilidade de comunicar o Evangelho para o brasileiro, então a gente conseguia alcançar muitos brasileiros com a mensagem do Evangelho. E a gente tinha muitas equipes de fora, né? Mais de 50 equipes de fora. Não lembro agora o nome exato, mas foram mais de 50 com certeza. E essas equipes, elas podiam abordar as pessoas que falavam o seu próprio idioma, né? Então, com isso você alcança muita gente, sem contar o trabalho dos tradutores também. Então, é muita gente alcançada. Para nós brasileiros é mais fácil trabalhar em casa, né? Porque a gente conhece o nosso contexto, a gente sabe como abordar, tem tudo isso, traz uma certa facilidade. Por isso a gente insistia, o pessoal, antes... Gente, oportunidade única, oportunidade única para nós brasileiros, como foi. Tá. Miriam, só aproveitar uma coisa rapidinho. Você estava falando isso com a gente. Vocês conseguiram, nesses 18 meses aí de preparação, mais alguns eventos anteriores às Olimpíadas, alcançar quantas pessoas mesmo? Aproximadamente um milhão de pessoas foram, ouviram a palavra do Senhor de alguma maneira, ou por meio de uma literatura, de um testemunho pessoal, de um DVD, de um folheto, de uma conversa informal, de alguma maneira, né? É um número que eu, no primeiro momento, fiquei assustada, né? Fui rever e falei, nossa, será que a gente não está superestimando? Mas, quando a gente pega aí quatro meses que foram de um trabalho mais, contando junho, julho, agosto, setembro, né? Não só os jogos. E mais de 400 igrejas envolvidas, mais de 3.200 voluntários trabalhando. E você vai fazer essas contas, na verdade, sai duas pessoas por dia, para cada um de nós. Então, não é muito, né? Você conseguir falar de Jesus para alguém, duas pessoas por dia, não é muita coisa. E foram números, assim, que realmente mostraram o poder da unidade da igreja. Quando a igreja se junta para fazer alguma coisa, igrejas, organizações, agências, elas são capazes de fazer grandes coisas. E com a ajuda do Senhor Jesus, claro, né? Acima de tudo, dele, por ele e para ele. É isso aí. Agora é rumo a Tóquio, né? Como a gente vai mostrar agora, né? Em 2020. Bom, nos próximos jogos que vão acontecer em Tóquio, no Japão, em 2020, a gente pôde conversar um pouco com os japoneses. Eles falaram com a imprensa aqui no Rio e eles falaram um pouquinho sobre os desafios de sediar o próximo evento, o grande evento esportivo, as Olimpíadas. E também eles elogiaram as Olimpíadas brasileiras. Vamos dar uma olhada no VT. O povo japonês é conhecido por sua concentração, dedicação e disciplina em tudo o que se propõe a fazer. E essas qualidades serão colocadas em prática nos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, em 2020. Pelo menos, é o que disse a governadora da cidade-sede, Yuriko Koiki. Ela ressaltou que os Jogos da capital japonesa serão inesquecíveis. E eles já estão trabalhando para tudo estar 100% até o início das competições. Um dos grandes problemas de Tóquio é a acessibilidade. Koiki explicou que a cidade tem centenas de anos e que naquela época foram construídas ruas muito estreitas, casas com tetos muito baixos. E isso será um grande desafio para eles, mas que serão superados para manter o padrão do Comitê Olímpico Internacional. Yuriko Koiki ficou impressionada com a torcida brasileira durante a Rio 2016. A empolgação do público nas arenas com as competições foi algo que ela nunca presenciou na vida. A hospitalidade do Carioca também marcou muito a governadora. O Japão não conquistou nenhuma medalha de ouro nas Paralimpíadas do Rio. E Yuriko disse que vai promover iniciativas para melhorar o esporte paralímpico do país e quer transformar o Japão em uma potência, assim como o Brasil. É isso aí, Miriam. Então vocês vão estar nos próximos eventos esportivos. Se Deus quiser, Rússia 2018 e Japão 2020 estaremos lá. Beleza. É isso aí. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem o balanço das Paralimpíadas. É isso aí. O público diz o que achou dos jogos aqui no Rio. E fica com a gente que o intervalo é bem rapidinho. A gente volta já já. Atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite e dê uma passadinha na nossa loja virtual, onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. Pessoal, tem coisa muito legal aqui. Nós já falamos do livro. E tem também a camisa que a nossa querida Miriam está vestida aqui. Muito legal. É uma camisa que a gente usou durante os jogos. Os voluntários usaram, unidos pelo amor do mestre. A logo aqui do movimento. Tem muita coisa. Tem também a camisa oficial do Atletas de Cristo. E tem também a camisa do movimento Braços Abertos, que a Miriam faz parte. Uma camisa muito bacana para você. A gente sempre fala aqui, né? Para poder passear, para poder sair um pouquinho. Uma camisa bonita dessa aí. Também torcer, né? Se as cores do Brasil, se tiver um joguinho aí da seleção, se tiver o vôlei jogando. De repente a pessoa não pode vir ao Rio para trabalhar junto com a gente, mas guarda essa lembrança aí. É isso aí. É só mandar mensagem para a gente que vai receber em casa, cara. Não vai gastar nada. Vai lá rapidinho. Seja criativo. Manda para a gente um vídeo. Uma mensagem bacana, um textinho para a gente. Tem que convencer a gente. Tem que convencer. Também não vamos dar tanta moleza assim, né? É. É isso aí. Bom, mal acabaram os Jogos do Rio e as medalhistas aqui do Brasil, que estavam aqui na Silvânia Costa e a Terezinha Guilhermina, já pensam na Paralimpíada de Tóquio. Silvânia Costa conseguiu a medalha de ouro no salto em distância na classe T11 para deficientes visuais, com a incrível marca de 4,98 metros, e levou a torcida ao delírio no Engenhão. Porém, poucos conhecem o início difícil da campeã paralímpica. O atletismo, eu comecei aos 18 anos com corrida de rua. Eu era mãe, estava divorciada e minha filhinha tinha dois aninhos. E eu tinha muita dificuldade financeira, porque o mercado de trabalho, ele não me aceitava. E eu fui convidada por um amigo a correr 10 quilômetros e a premiação seria 300 reais. E eu pensei, olha, eu nunca corri um quarteirão, como é que eu vou correr 10 quilômetros? Você está maluco, isso não tem lógica. Mas eu voltei para casa e vi a minha filha passando necessidade, eu falei, olha, eu vou correr sim. A medalhista tem um sonho de montar um instituto e dar oportunidade no esporte para pessoas com deficiências. Eu quero aí conseguir ajudar, porque tem muitas mães, muitas crianças que têm sonhos, que têm esperança e não têm oportunidade. Até me emociona essa parte, porque eu sei o quanto é difícil. Silvânia falou também dos momentos que antecederam o histórico salto. E eu pensei, ou tudo ou nada, ou eu vou para cima, porque aqui não é Silvânia, é uma nação, é o brasileiro. Quantos pais de família que deixou sua família para estar ali torcendo, para estar gritando o nome Brasil. Eu tenho mais do que a obrigação de levar essa medalha. Terezinha Guilhermina conquistou o bronze nos 400 metros na classe T11 e a prata no revezamento 4 por 100 T11 até 13. A emoção do pódio só não foi maior do que a experiência com a torcida brasileira. O maior presente que eu tive foi o dia que eu queimei no 200 e saí aplaudida do estádio. Essa emoção eu vou guardar para o resto da minha vida. Para a tricampeã paralímpica, a Rio 2016 vai deixar um grande legado. A maior transformação das Paralimpíadas no Brasil, não só no Rio, mas por todas as imagens, é a mudança de mentalidade. É em especial porque, independente do grau da deficiência, do grau do comprometimento da pessoa, ela pode praticar o esporte. É isso aí, muito bacana. A gente separou essa matéria aí que tem a Silvânia e a Terezinha, porque são dois exemplos de atletas que servem aí para que a gente mostre o quanto a pessoa é capaz de superar seus desafios. No caso da Silvânia, a gente teve o caso lá, ela contando que passava muita dificuldade, que chegou alguém e falou, olha, vamos tentar fazer... É, passava fome, então vamos tentar fazer um esporte. E ela chegou a duvidar de si mesma, mas conseguiu superar tudo aquilo e se tornou aí um exemplo, uma medalhista. Deu muito orgulho para o Brasil aí, vencendo o salto de distância. E a Terezinha, que com muita humildade falou, olha, eu queimei ali na largada, tinha tudo para ser vaiada, por ter desperdiçado uma chance de ouro como essa, mas saía aplaudida e aquilo foi melhor do que muita medalha que ela poderia ter ganho, né? Ela estava falando da recepção do povo brasileiro com ela e ela falou que foi histórico e inesquecível, né? Aproveitando nós que você falou, a Silvânia falou que a questão do emprego para essas pessoas deficientes, que é muito deficitada, ela não conseguia. E é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil, que muitas empresas não dão oportunidade para essas pessoas deficientes. É inclusão, de fato, né? A gente espera que após Rio 2016, que os empresários, que as grandes empresas, eles tenham um olhar mais solidário para essas pessoas, que eles querem trabalhar, eles não são coitadinhos, eles são pessoas, são conscientes e estão mostrando um potencial, mostraram nas paralímpicas. A gente sempre até brinca, né? É uma brincadeira, mas na verdade, para ser bem sincero, é uma máxima que tem que ser verdadeira. Porque a pessoa que tem uma deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra, tem uma limitação, que é isso que tem que ser respeitado. Mas em todos os outros aspectos, tem que ser tratada de forma igualitária. Ela tem que ser tratada como eu sou tratada, como você, eu não sou tratada. O fato dela ter uma limitação, me faz proporcionar a ela meios, o que eu tenho que fazer para incluir essas pessoas, é proporcionar meios de que ela possa exercer a mesma coisa que eu e você, que, ditos normais, fazemos. Sem depender de ninguém. Exatamente, mas o tratamento precisa ser igual, no sentido de que nós todos somos iguais, mas que existem pessoas, como eu e você, quando quebramos a perna, quando quebramos o pé, a gente precisa de ferramentas para se locomover, é a mesma questão. Então a gente precisa proporcionar a essas pessoas as ferramentas necessárias para elas poderem viver como qualquer pessoa vive, direitos iguais para todos. E esse pessoal é fora de série. A gente vai dar uma olhada agora no quadro de medalhas. O Brasil não conseguiu alcançar a meta do Comitê Paralímpico, mas mesmo assim o Brasil fez muito bonito em casa. A torcida aplaudiu de pé todos os atletas, mesmo que não eram brasileiros. A torcida, eu pude presenciar, né? A galera abraçou geral. E vamos dar uma olhada, então, no quadro de medalhas. Isso aí, está aí na sua tela. Então, aí na China, primeiríssimo lugar disparado, com 239 medalhas, 107, quase o dobro do segundo lugar, que é a Grã-Bretanha, com 64 de ouro, 147 no total, Ucrânia despontou aí com uma nova potência, né? De 117 medalhas. Estados Unidos, 115 medalhas, ele bem próximo da Ucrânia. Austrália, com 81 medalhas. E o Brasil, no oitavo lugar, mas com um resultado que é histórico de 72 medalhas. Esse resultado, eu acho que é o mais importante, porque o Brasil, ele fez o melhor que ele podia fazer. Ele fez uma campanha melhor do que a campanha de Londres. Agora, se outros países fizeram campanhas melhores do que eles fizeram na outra Olimpíada, a gente não pode se preocupar com o que os outros fazem. Nós temos que nos preocupar em fazer o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode, alcançou o oitavo lugar, que é muito digno e que todos os atletas estão de parabéns. A gente alcançou medalhas em esportes que a gente não tinha antes. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns. Todos os atletas. Fica a dica também que o Brasil, por sediar as Olimpíadas, lógico, teve mais investimentos. Então, se a gente colocar para mais quatro anos muito mais investimentos, a consequência é que a gente vai dobrar esse número de medalhas até. Então, a gente precisa mais investimento no esporte paralímpico porque eles merecem. Com certeza, deram um show de bola aqui no Brasil. E com certeza, com investimento, vai dar show de bola também em Tóquio. E o que o Brasil conquistou na Paralimpíada é um grande legado. Mas sabemos que melhorar o esporte depende de investimento. Vamos acompanhar agora o balanço feito pelo ministro do esporte, Leonardo Pisciani, em relação aos resultados e também aos investimentos realizados durante o evento. No início da coletiva, a repórter Fernanda Honorato, da TV Brasil, falou em nome de todos os atletas paralímpicos. Nossos atletas paralímpicos são a prova de que todos temos nossas particularidades, mas no fim, somos cidadãos com direitos iguais e capazes de alcançar tudo o que desejamos até hoje. Durante o evento, o ministro de esporte, Leonardo Pisciani, apresentou o balanço dos resultados obtidos pelo Brasil. Mais de 2 milhões de ingressos foram vendidos, superando Pequim em 2008 e apenas atrás de Londres em 2012. O sucesso com o público também foi grande. Segundo o balanço, mais de 160 mil pessoas circularam pelo Parque Olímpico da Barra em apenas um dia. O recorde dos Jogos Olímpicos foi de 157 mil pessoas. O Brasil conquistou 72 medalhas em 13 modalidades diferentes. 193 recordes mundiais foram quebrados. Três deles foram de brasileiros. Um momento tão importante e tão feliz para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que é o dia em que encerramos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, os Jogos que pela primeira vez foram realizados na América do Sul e com muito sucesso. O ministro ainda ressaltou que os investimentos realizados para os atletas devem continuar para a preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020. Nós retomaremos o investimento no social por entender que não existe esporte de alto rendimento sem o esporte de base, sem uma base forte, sem uma porta de entrada ampla que permita aos brasileiros das mais diversas regiões do país terem contato com as mais diversas modalidades. E o último final de semana da Rio 2016 levou uma multidão para o Parque Olímpico, o coração do evento, todos querendo registrar os últimos momentos dessa grande festa. E a nossa equipe acompanhou a movimentação por lá e conferiu o nível de satisfação do público com os Jogos. Fala, galera! Infelizmente, este é o último final de semana da Rio 2016. É, eu também estou triste. Estamos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que está lotado de cariocas e turistas que estão aproveitando esses últimos momentos. Mas vem cá, será que eles aprovaram a Rio 2016? Confere aí. Você aprova a Rio 2016? Aprovo, meu Deus, como eu aprovo! Foi lindo! Aprovadíssimo, cara. Emoção fantástica poder ver os atletas. Muito bom mesmo. Excelente, bem organizado. Muito bom. A organização da Rio 2016 foi um dos aspectos mais elogiados pelo público. 200 mil pessoas foram envolvidas diretamente no evento, sendo que 45 mil só de voluntários. Todo esse mega esquema afetou positivamente quem prestigiou as competições. Chegamos bem aqui, nos deslocamos bem aqui, aqui dentro, depois para voltar para cá, sem problema nenhum. Tudo excelente, tudo de acordo. Ficamos até impressionados. Imaginávamos outra coisa e vimos muito bom mesmo. Nós percebemos que foi tudo muito organizado, muito bem controlado. Foram gastos quase 40 bilhões de reais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Investimento em obras públicas, nas áreas de mobilidade, infraestrutura, estrutura esportiva e preservação do meio ambiente. Muitas dessas estruturas vão permanecer na cidade e são consideradas heranças importantes para o dia a dia do Carioca. Tudo que foi construído, né? Tomara que dê continuidade, que a gente saiba cuidar de tudo isso que nós conquistamos. Essas obras que vão ficar, né? Isso aí é aqui mesmo, vai ficar muita coisa. Lá embaixo, os outros. Isso aí. A gente torce para que a Rio 2016 deixe um legado de transformação numa cidade com tantos problemas como o Rio de Janeiro. Aproveitar os exemplos de superação dos atletas e incentivar os jovens a praticarem esportes, ferramenta eficaz para a inclusão social deles. Tratar os deficientes com mais dignidade, mais respeito. Eles mostraram que não são coitadinhos, são cidadãos, são heróis. E que todo o planejamento operacional, que garantiu jogos com total segurança e organização, continue. O povo brasileiro que deu show de simpatia e hospitalidade, merece. Bom, pessoal, depois de um trabalho árduo, nossa cobertura vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E, claro, que nós somos filhos de Deus, também vamos aproveitar, né? Então, Ferreira, vem para cá. Vamos aproveitar, irmão. Até Tóquio 2020, galera. Valeu! É isso aí, Tiago. Aproveitaram. Chamei o Ferreira para poder aproveitar com a gente lá depois de passar lá. Essa temporada toda foi muito legal. O Parque Olímpico está de parabéns, né, Miriam? É isso aí. Eu acho que um dos maiores legados que a gente deixa é a mudança de mentalidade, porque muitas crianças estavam no Parque Olímpico, muitas crianças assistiram a esses jogos e eles vão olhar para a pessoa com deficiência de uma maneira diferente do que a nossa geração olhou. A próxima geração, a gente tem esperança de que ela vai ter uma outra concepção em relação à pessoa com deficiência e isso, com certeza, é um grande legado. Mas vamos fazer mais uma pausa e, na volta, a gente tem UFC nos Estados Unidos. As emoções da Fórmula 1 que trocou de líder. E mais uma conquista dos campeões olímpicos do vôlei de praia Bruno e Alisson. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Vem cá, você já acessou a nossa página no Facebook, não? Olha só, então vá lá, ó. Facebook.com.br Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades, promoções. Visite também a nossa fanpage dos Atletas de Cristo. Facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão. Participe também pelo nosso WhatsApp, naquele DDD, ó. 21-979-86-4957. É isso aí. Chegou a hora, então, de luta. O sábado teve UFC em Hidalgo, nos Estados Unidos. Michael Johnson passou por cima de Justice Poirier na luta principal e teve confronto entre brasileiros casca-grossas no Ultimate. No card preliminar, teve duelo entre brasileiros. Antônio Cara de Sapato foi para a luta contra Leonardo Leleco. O primeiro round começou com o Leleco golpeando a linha de cintura. E Cara de Sapato controlando o centro do octógono, mas desferindo poucos golpes. O paraibano tentou levar o duelo para o chão, porém Leonardo estava ligado e se desvencilhou. Logo no início do segundo assalto, Cara de Sapato conseguiu dominar as costas do rival e aplicou socos e joelhadas. Colocou um dos ganchos para tentar fechar o cadeado. Leleco apenas se fechava, sem conseguir sair da posição. No último round, mais uma vez Cara de Sapato jogou o Leleco no chão. Encaixou o Mata Leão e conseguiu a vitória por finalização. O UFC Hidalgo foi marcado pela finalização mais rápida da história do peso pena do Ultimate. Quando o árbitro autorizou o início do confronto, Chase Skelly disparou e acertou uma voadora no peito de Máximo Blanco, que caiu. Rapidamente, o Descraper encaixou o triângulo de mão, acertou a posição e avisou ao juiz que o venezuelano havia apagado. Avassalador. Na coluta principal da noite, o Ryan Hall enfrentou Derek Brunson. Os dois começaram a luta no clinch. Quando voltaram a travar a luta no centro do octógono, Derek soltou um violento cruzado de esquerda, que levou o oponente a knockdown. Brunson conectou outros golpes no chão e, quando Raul tentava se proteger, Ruby Jean encerrou o confronto de forma prematura. A torcida discordou da intervenção do juiz e vaiou quando o resultado oficial foi anunciado. Raul também ficou bastante chateado com a atitude do árbitro. E na luta principal do evento, Michael Johnson encarou Dustin Poirier. O confronto começou com os dois medindo a distância e trocando golpes na média distância. Ambos acertaram bons socos e Poirier colocou um chute baixo. Quando ele entrou na curta distância, Johnson esquivou e combinou pancadas de direita e esquerda para derrubar o americano. Foi para cima e golpeou até a interrupção do árbitro central. Bela vitória. Do octógono, a gente vai para as pistas. O Mundial de Pilotos de Fórmula 1 está muito equilibrado e eletrizante. Nico Rosberg venceu o GP de Singapura e reassumiu a liderança. Era o grande prêmio de número 200 do alemão. E que belo presente ele se deu. Fez a pole e seguiu na frente. Ganhou a corrida e reassumiu a ponta da tabela. Ao longo da prova, apenas Daniel Ricardo tirou a tranquilidade de Rosberg. Nas últimas voltas, se aproximou do líder da corrida, mas Rosberg se manteve calmo e conseguiu a bandeirada em primeiro, menos de meio segundo, à frente do companheiro da RBR. Lewis Hamilton, que largou em terceiro e chegou a perder a posição, se recuperou e acabou a prova no pódio. A corrida teve dois momentos de tensão. Nico Huckenberg se envolveu em um acidente na largada em plena reta. O safety car entrou em ação. Na relargada, um fiscal de prova ainda tirava restos da pista e precisou correr para não ser atropelado pelos carros que passavam em alta velocidade. Ufa! No meio da corrida, uma briga de três carros chamou a atenção. Bela briga entre Sainz, Vettel e Gutierrez, que queriam o décimo lugar. O alemão acabou levando a melhor. No final, a bandeira quadriculada valeu para Nico Rosberg a volta à liderança do campeonato. E o nosso Felipe Massa terminou em décimo segundo lugar, mas Sérgio Pérez, que tinha sido décimo, foi punido por ignorar a bandeira amarela. Com isso, Massa subiu para o décimo primeiro lugar. Felipe Nasser da Sauber acabou na décima terceira colocação. Então, pessoal, a gente vai ver agora como está a classificação do campeonato de pilotos e construtores. Vai passar aí na tela para vocês agora. Em primeiro lugar, Nico Rosberg e segundo, Lewis Hamilton, os dois companheiros de equipe. A briga está feia. A briga ali está feia. O que está bonito, né? Está show de bola. É bom, né? O Fórmula 1 desse jeito, né? Nivelada, né? É. Em terceiro lugar, Daniel Ricardo. Em quarto, Sebastian Vettel. Aí depois vem Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Valtteri Bottas. Vamos passar a tela para vocês para a gente ver. Os construtores. Os construtores, né? Primeiríssimo lugar lá, já quase o dobro, Mercedes, 538 pontos. Depois vem a Red Bull Racing com 308, a Ferrari com 301 ali coladinha na Red Bull, Force India com 112 e ali também já na cola Williams com 111 pontos. É isso aí. Como você estava falando, o campeonato está muito bacana e acirrado ali na ponta, né? Acho que essa disputa vai até o final ali entre os dois, o Rosberg e o Hamilton, acho que eles vão até o final ali naquela disputa. É, para mim a única coisa que faltava ali era um brasileiro ali na ponta também, né? Isso que ele estava voltando, né? Está faltando um brasileiro. Já anunciou a aposentadoria, o Nasser ainda está dando ali os primeiros passos na Fórmula 1. Mas não está numa equipe tão boa assim para poder disputar na ponta, né? Sabe, nos próximos anos, né? É. Bom, agora o vôlei de praia. A dupla Alisson e Bruno Schmidt fechou muito bem o ano no circuito mundial. Seram o World 2 Finals, disputado em Toronto, no Canadá, principal competição do circuito da modalidade e que encerra o ano internacional. Na final, Alisson e Bruno derrotaram os também brasileiros Pedro Solberg e Evandro, por 2 a 0, com um duplo 21-19. Com a vitória, os campeões levaram um prêmio de 100 mil dólares, cerca de 340 mil reais. Bruno e Alisson fecharam a competição com cinco jogos, cinco vitórias e nenhum sete perdido. É isso aí, como a gente estava comentando aqui nos bastidores. Fôlego tem que ter fôlego. Acabou uma Olimpíada disputadíssima, que estava muito quente, né? Então os caras se desgastavam muito e já emendaram o circuito mundial, cara. Os caras estão realmente bombando aí. Agora que beleza é ver o Brasil lá no topo e teve dobradinha ali na final. Dobradinha brasileira. Realmente são duas duplas sensacionais. Vôlei de praia, como sempre, no auge brasileiro, são os melhores no vôlei de praia, tanto na quadra e na praia também, né? Isso aí é uma pena que nas Olimpíadas o Pedro e o Evandro não conseguiram um resultado melhor, porque aí ia coroar ainda mais esse vôlei que o Brasil é tão popular, tanto o vôlei de praia quanto o de quadra, seria legal ter também essa dobradinha aqui na final ali. É verdade. É uma pena, mas fica para a próxima, né? Quem sabe em Tóquio. Opa! Vamos fazer a nossa última pausa de hoje e na volta tem Brasileirão. O Palmeiras venceu o Clássico contra o Corinthians e manteve a liderança. É, mas o Flamengo vem na cola do líder seguindo o cheirinho que só a torcida rubro-negra sente. A gente volta já já. Estamos de volta com Atletas no Ar. Você pode participar do nosso programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp 21 979-864957. Também acessa o nosso site atletasdecristo.org. Lá você vai conferir as novidades, ver os nossos produtos, aquilo que a gente sempre fala aqui em todos os blocos. Acessa lá as nossas páginas e você pode compartilhar a nossa chamada no final. Isso aí. Quando a gente fizer a chamada, postar na nossa página no Facebook. Compartilha lá e diga por que você quer ganhar a camisa e o livro do Alex Dias Ribeiro. É, tá valendo. A gente tem sempre uns amigos que a gente coloca um vídeo lá e no segundo seguinte o cara já olha, já tô assistindo, legal, tô aqui pronto pra hora do programa. Então galera, aproveitar. Aproveita. Agradecer a todo mundo. Obrigado aí vocês que fazem parte aí com a gente desse programa porque ele é feito com muito carinho pra vocês e espero que vocês gostem. Com certeza, pessoal. Muito obrigado mesmo e continua compartilhando, continue disseminando a mensagem de Cristo através do nosso programa. Agora a gente vai falar de futebol. O clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras abriu a 26ª rodada do Brasileirão. E o líder do campeonato acabou com a invencibilidade do Timão em casa. Há mais de um ano que o Timão não perdia em casa. Mas o líder do Brasileirão não quis saber de tabu. Foi pra cima e abriu o placar no primeiro tempo com o Moisés. No segundo tempo, o Mina completou um cruzamento de Jean. 2 a 0 Palmeiras. Placar que garantiu a liderança por mais uma rodada. E custou o emprego do técnico do Corinthians, Cristóvão Borges. Rapaz, o Corinthians não perdia na Arena desde agosto do ano passado. E aí o Palmeiras foi lá com essa campanha sensacional que estava fazendo. Conseguiu meter logo 2 a 0. A regularidade do Palmeiras, se conseguir manter essa regularidade até o final, é o grande truco do Palmeiras. Sempre em casa o Corinthians sempre jogava muito bem. Enquanto o Palmeiras não jogou nada, o Cristóvão acabou sendo aí degolado. Demitido. O presidente lá do Corinthians já falou que quem vai comandar por enquanto é o auxiliar técnico. Ele já disse, olha, até dezembro é ele. E aí a gente vai ver se vai contratar um técnico novo, mas só pra próxima temporada. Agora, o Corinthians teve um problema estrutural muito grande. Vendeu aí quase todos os jogadores. Tudo que tinha de precioso praticamente foi embora. Aí é difícil, né? Essa reestruturação em cima da hora fica muito difícil. É, e o futebol brasileiro, a gente tem que convir aqui, o futebol brasileiro é extremamente equilibrado. Então, se de uma temporada pra outra, o cara troca alguns jogadores, os outros times se reforçam, aí é difícil conseguir manter uma campanha como, por exemplo, o São Paulo fez que ganhou aquele tricampeonato, ou o Cruzeiro fez o bicampeonato lá, mas não tem como segurar com um campeonato tão equilibrado como esse. É o campeonato mais equilibrado do mundo, né? Verdade. Bom, no domingo o Flamengo tratou de não deixar o Verdão se afastar muito. Venceu o Figueirense e se manteve a apenas um ponto de distância do líder. O Flamengo levou seu mano de campo para o Pacaembu. Abusou de perder gols contra o Figueirense. Até pênalti, Leandro Damião desperdiçou. Então, Rafael Vaz lançou a bola na cabeça de William Arão, 1x0. De pênalti, Diego completou a vitória. 2x0 o Flamengo. Flamengo e Figueirense jogaram de manhã. Santos e Santa Cruz jogaram à noite no Pacaembu. Copete abriu o placar para o Peixe. Keno empatou. Jean Mota colocou Santos na frente de novo. E Keno, de novo, ele deixou tudo igual. Só que Vitor Bueno fez o terceiro gol do Santos. Depois disso, não teve mais empate. 3x2 Peixe. No Mineirão, clássico entre Cruzeiro e Atlético. O Galo saiu na frente. Fábio Santos avançou pela esquerda e cruzou para Cleiton marcar. A Raposa buscou o empate. Elber deu ótimo passe para Robinho, que pegou de primeira, 1x1. Resultado ruim para ambos. No Rio Grande do Sul, o Fluminense bateu o Grêmio. Gustavo Scarpa fez o único gol da partida. 1x0 o Flusão. Na Arena da Baixada, vitória do Atlético Paranaense sobre o São Paulo. Bola na área, deles escorregou e Pablo mandou para a rede. 1x0 o Furacão. Na Arena Condá, Chapecoense e Ponte Preta. Kempis lançou o Tiaguinho, que mandou por cima de Aranha. 1x0 o Chape. Mas a defesa da Chapecoense deixou Fábio Ferreira livre para igualar o marcador. Depois, foi a vez da defesa paulista deixar Tiaguinho livre e ele recolocou o time da casa na frente. Só que Roger empatou de novo após bate-rebate na pequena área. 2x2. Na Ilha do Retiro, Esporte Coritiba. Rafael Veiga levantou na área e Amaral desviou de cabeça. 1x0 o Coxa. Outro visitante que se deu bem foi o Botafogo, que marcou o único gol da partida na casa do Vitória, na Bahia. Pimpão dividiu duas vezes, mas conseguiu mandar a bola para a rede. 1x0 o Fogão. Isso aí, a gente estava falando agora há pouco... O Cruzeiro lutando contra o rebaixamento. O Atlético lá na parte de cima da tabela, mas deu 1x1. Coisa que não aconteceu no Clássico Paulista da rodada. Clássico é clássico, já diz aí o ditado. Clássico é clássico e vice-versa. Não dá para você querer botar um resultado que... Não dá para prever, não dá para prever. Nem sempre dá para prever. É, a gente tem outro caso aí interessante, que é o dos times cariocas. A gente tem um Flamengo que nos últimos anos não vinha fazendo boas campanhas, mas dessa vez ali conseguiu se assumir na parte de cima da tabela e está se mantendo lá, jogando com muita competência. Apesar de que nessa última partida, pelo menos na minha opinião, o Flamengo podia ter feito muito mais, mas deu uma relaxada. Perdeu muitos gols. Perdeu muitos gols. O Leandro Damião não foi bem, perdeu o pênalti, perdeu o gol na cara ali. E nessa fase não dá para relaxar o gol. Não dá para relaxar. O Guerreiro está ali na cola, doido para voltar a jogar, doido para ser titular, e aí dando esse mole, não vai segurar por muito tempo não se continuar desse jeito. Eu acho que outro destaque que a gente pode dar são os outros dois times cariocas. O Fluminense, que está fazendo agora excelentes jogos, conseguiu vencer o Grêmio fora de casa aí, com jogadores que estão realmente se empenhando para fazer com que tricolou, volte até as glórias que teve nos últimos anos, quando conseguiu também ser campeão brasileiro. E o Botafogo começou mal o campeonato, agora está segurando a onda. Legal, né? Está muito bom o time, Camilo ali administrando muito bem o meio de campo, com o Neilton. O Botafogo está em uma ascensão sensacional. Cair eu acho que não vai mais. É brigar ali pelo Sul-Americano e até o G4. É, e por outro lado, se os cariocas vão muito bem, a coisa lá dos gaúchos não vai muito bem não. A coisa está feia no Internacional. Ontem o time gaúcho perdeu para o Lanterna do Brasileirão. Tudo bem, a partida era no Independência, mas o Internacional faz parte do seleto grupo de times que nunca caíram para a segunda divisão. O América já montou casa no Z4 este ano. Só que, dessa vez, o Colorado parece perdido em campo. Fez uma partida até equilibrada, mas acabou sendo castigado no fim. Jonas cruzou, Michael desviou de cabeça e a bola que parecia perdida acabou entrando no ângulo. Eram 44 minutos da segunda etapa, sem tempo para a reação gaúcha. 1x0 América. E essa foi a primeira vez que o time mineiro venceu o Internacional. Campeonato acirradíssimo. Vamos ver como é que está agora a classificação do Brasileirão. Na tela para você aí, primeiríssimo lugar, Palmeiras com 51 pontos. O Flamengo, rapaz, está ali na cola na Webberte. 50 ali. É, o cheirinho de alguma coisa aí. Palmeiras vence, o Flamengo vence. Esses quatro ali estão bem próximos, na verdade. É, terceiro lugar, Atlético Mineiro com 46. E fechando no G4, o Santos com 45 ali também na cola do Galo. Aí vem a parte intermediária, o Corinthians com 41 pontos. Na quinta posição, vem Fluminense, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Botafogo e Chapecoense, fechando no grupo dos dez primeiros do Brasileirão. Vamos virar a tela para você aí de casa conferir. Na décima primeira colocação, o Grêmio com 37 pontos. São Paulo, que não está fazendo um campeonato ruim, está fazendo um campeonato péssimo, na verdade, com 34 pontos. Coritiba com 33. Aí vem Esporte, Cruzeiro e Vitória. E no Z4, a zona de degola do rebaixamento, tem aí Figueirense com 28 pontos, Internacional com 27, Santa Cruz com 23 e já virtualmente rebaixado, América Mineiro com apenas 18 pontos. É isso aí. Tem mais 12 rodadas aí, que são decisivas aí para a galera que quer se manter lá no G4, quer ganhar o campeonato e a galera que precisa sair do rebaixamento. É, lembrando que tem aqueles times que a gente estava falando, dos cinco que nunca caíram, São Paulo, tem o Cruzeiro e o Internacional perigando aí, quem sabe ano que vem disputar a segunda. Mas aí nesse seleto grupo aí, o Reino Nacional, rapaz. Pois é. Bom, vamos mudar então de competição? Esta semana tem Copa do Brasil. São as partidas de volta das oitavas de final. E a gente vai conferir a tabela agora. Olha lá na sua tela. Então, a gente tem amanhã Botafogo da Paraíba e Palmeiras. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 3 a 0. A partida agora vai ser lá na Paraíba, no Almeidão, 7h30 da noite. Mesmo horário de Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio aí é outra competição. Então, nessa pelo menos na primeira partida foi bem. Venceu fora de casa e decide em casa. A Ponte Preta empatou com o Atlético Mineiro e joga amanhã em casa no Moisés Lucarelli. Todas essas partidas, 7h30 da noite. Vamos passar então para a segunda parte aí, os próximos jogos. Continuando as partidas de amanhã. Tem Corinthians e Fluminense agora na Arena do Corinthians. 15h para as 10h da noite. O primeiro jogo foi 1 a 1. Vasco e Santos. O Santos goleou o Vasco 3 a 1 lá na Vila Belmiro. E agora, em São Januário, o Vasco tenta reverter aí. E Cruzeiro, que goleou o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Vai decidir em casa. Também 15h para as 10h da noite. Fez 5 a 2 no primeiro jogo. Você vê, né? Uma competição completamente diferente. O Cruzeiro que não vai bem. O Botafogo melhorou. Mas a Copa do Brasil é outra coisa. Agora, Fortaleza Internacional. O Inter também que não vai bem no Brasileirão. Goleou o Fortaleza lá na primeira partida. Mas amanhã, ou melhor, quinta-feira o jogo é no Ceará. E aí tem Juventude e São Paulo quinta-feira. Juventude que venceu o São Paulo. O São Paulo a fase é ruim para todo lado. É, São Paulo está ruim dos dois jeitos. É isso aí. Bom, antes de encerrar, uma última informação. Amanhã tem Copa Sul-Americana com os brasileiros em casa. O Santa Cruz encara o Independiente de Medellín, na Colômbia. O Coritiba recebe no Paraná o Belgrano da Argentina. E o Flamengo vai ao Chile encarar o Palestino. Todos esses jogos começam às 15h para as 10h da noite. É isso aí, galera. Tem, então, muito futebol ainda para curtir no meio de semana. A gente tem a Sul-Americana, que tem os times brasileiros aí. O Flamengo que está indo bem no Brasileirão. Talvez seja o time aí com... É, tem que estar triste pelo brasileiro. Dá para torcer agora. Para poder jogar, justamente para poder... Tem um campeonato brasileiro que deve ser... É a prioridade do Flamengo, mas também não pode deixar de aproveitar a Copa Sul-Americana, que é um campeonato que o Flamengo ainda não tem, né? É isso aí, galera. Olha, a gente vai ficando por aqui. Sempre agradecendo aí a sua paciência com a gente, né? Das nossas brincadeiras aqui. Ter acompanhado a gente nesse dia. Obrigado por tudo, Miriam. Prazer ter você de volta. Semana que vem você está de novo junto. Que agradeço. Muito bom estar aqui. Abração. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas. Atleta de Cristo, sou...